Fala aí galera, beleza? É domingão, agora são quase 11h30 da noite Tenho 88k aqui de EP e resolvi arriscar Sei lá, algo me diz que pode ser que dê certo Então vou deixar vocês curtindo o som aí E vou começar a roletar aqui a parada, beleza? Vamos curtir então E aí 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 E aí